O blogger vocês conhecem, Willstone Music, promovem novidades, RADES Na realidade eu meto no meus versos de a sentir Nunca abro meu de champanhe, hoje vou fazer chin-chin Um stamp pra todos os manos que já não tão mais aqui E apesar de todas essas derrimas não contigo Vou morrer a janta, uma bola porque além de herrera não faz nada Se tu nunca me ajudaste de mim nunca vais conseguir nada Foram muitos anos de luta, sou tu a conseguir graças a angana E eu nunca vou desistir até conseguir dar um carro pro papá Eu não quis se conquista a Viana, quer chegar até na Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Papai não fica preocupado, tô filho da Boliri Quer meter comida na mesa, disso tenho a certeza E eu tô no work comigo a Bolí, mas não te juro que eu não saio daqui Meteram barreiras, muito olho grosso, tudo isso só pra me vir a cair Eu sou bem grande, ele tá sempre a me segurar, ui Agradeço por tudo que eu tenho e o que eu não tenho eu vou lá buscar, ui Poco a pouco eu tô a trilhar o meu caminho, tô com Deus e não tô sozinho Sempre a trilhar os meus caminhos e eu sou grato por tudo Correira já não me aguala porque além de reira não faz nada Se tu nunca me ajudaste de mim nunca vais conseguir nada Foram muitos anos de luta, sou tu a conseguir graças a angana E eu nunca vou desistir até conseguir dar um carro pro papá Eu não quis se conquista a Viana, quer chegar até na Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Papai não fica preocupado, tô filho da Boliri Quer meter comida na mesa, disso eu tenho certeza Eu não quis se conquista a Viana, quer chegar até na Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Papai não fica preocupado, tô filho da Boliri Quer meter comida na mesa, disso eu tenho certeza Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Eu quero sair da lama, tá no topo da Siri Reibis